Oi, YouTube! Hotel Business Simulator, um jogo que a gente tem que gerenciar um hotel aí, a gente vai ter que pegar um hotel, começar ele do zero, reformar ele, administrar ele e cuidar da bagunça que os clientes vão fazer nesse hotel, ficar administrando, né, pra deixar esse hotel. Ele não tem em português ainda, porém eles me mandaram aqui e eu vi uns clipes e tal, achei legal, mano, achei legal, acho que dá pra criar um conteúdo bacaninha. Então eu vou dar uma testada, se ele tiver muita coisa pra ler e tal com o tempo, aí talvez eu não jogue tanto, né, mas aparentemente pelo que eu observei, ele tá bem interessantezinho, vai ter umas coisas pra ler, mas pode ficar tranquilo, Eu sou um fluente em inglês e eu vou traduzir pra vocês, né, vocês vão entender perfeitamente aí o jogo, não vai ficar nenhuma dúvida, tá? Over the years, my passion for the hotel business grew. Finally, the moment came when I decided to turn my dream into a reality. I purchased this building and will make it the best hotel in the area where guests will feel special. Entendi. Tá, eu só precisava abaixar o volume, né, tá muito alto. First, I need to get the room ready for the guest to move in. Pera aí, senhor, deixa eu só abaixar o volume aqui que tá muito alto. Perfeito, ó, eu gosto de jogar assim que não tem como ajustar o volume. Eu gosto de jogar assim que não tem como ajustar o volume. Over the years, my passion for the hotel business grew. Finally, the moment came when I decided to turn my dream into a reality. Ó, ele tá falando, ele tá falando que ele herdou um hotel aí, e agora ele tem que administrar o hotel. Primeiro, eu tenho que ter a room ready for the guest to move in. Aí, ele tem que se mover aqui pra... Vou espirrar. Whisky! 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 Opa! Opa! Né? Pera aí. Bom dia, saúde. Obrigado, ninja. Obrigado. Bom, primeiro a gente tem que desbloquear a sala e colocar os itens necessários, né? Aí a gente vai liberar esse quarto aqui, o 107. Né? E a gente vai ter que colocar aqui os itens necessários. Né? Como que coloco os itens necessários? Quem fechou a porta? Esse hotel é... Ó, o jogo não tem som de passo, né? Então, dá um medinho. Bom. A gente tem que comprar. Como é que compra? Furnish it with the necessary items. Deixa eu ver. Open computer. Ah, tem que vir aqui no... Tem que desligar essa música? Mano, tomara que essa música não dê copyright. Então, a gente tem que comprar uma cama, certo? Uma... Uma... Uma mesinha de cama. Mesinha de cabeceira, né? Uma... Ah... Tudo, na verdade. Um chuveiro, uma pia, uma privada. Né? Ah, ó. Esse item aqui dá 10. Ah... Da... Da... Né? Washing machine? Televisão. Um... Wi-Fi, né? Um roteador Wi-Fi. Um... Colocar uma... Uma... Uns quadros, assim. Né? Uns quadros. Ajuda. Luz. Tem que ter iluminação, né? Eu acho que pode ser uma iluminação, assim, meio... Simples. Né? Drinks. Ah, um mini bar. Um mini bar é bom, né? Mini bar é bom. Ah, aqui é pintura de parede. Não vou pintar a parede por enquanto, não. Tá? Comprar uma cadeira e uma mesinha aqui. Ah, e uma dresser. Né? E talvez um sofá aí. Ajuda. Bom, comprei. Gastei mil reais. Onde que vem para... Vem para o meu inventário já? Não, né? Cadê? 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 Ah, pera. Como é que eu sei? Cadê as coisas que eu comprei? Ah, a entrega chegou. Ah, tá aqui. Demora um pouco para chegar. Peguei, beleza. Ok. Agora eu vou botar, 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 botar. Certo. Certo. Um quadro ali de um senhor. Uma mesinha aqui do lado, para colocar o celular, certo? Às vezes faz calor, como não tem ar-condicionado, a gente usa o ventilador. É que não tem ar-condicionado, tá ligado? Aí a gente tem que... Né? Ixi. Vou colocar aqui, ó. Cara, até que é bonitinho esse chuveiro. Pera. É uma mangueira que você tem que usar? Que isso? É uma mangueirinha que você tem que usar. Gente, a privada pode ficar de frente para o chuveiro? Quanto rica o interior do quarto, quanto mais caro ele vai ser. Eu deveria ter certeza de que as línens no chuveiro estão prontas. Ah, eu deveria ter um pouco de dormir. Eu vou encontrar um chuveiro no chuveiro. A máquina de lavar não é aqui. Instale uma washing machine no basement. Onde que é o basement, mano? Deve ser no subsolo. Tá, eu preciso saber onde é o subsolo. Peraí, chat. Eu preciso saber onde é o subsolo, mano. Eu não sei onde é o subsolo. Pois é, no Japão é bem comum esse chuveiro mangueira. Sério? Faz esse zumbido toda vez que ele me seleciona um produto. É quando eu abro a mochila, aí ele faz... Ah, basement. Tá com sono, hein, tio? Tá me dando até sono. Tá me dando sono junto, mano. Que isso? Ah, aqui é a laundry. Eu acho que nós devemos preparar mais ruas. Quanto mais guests, quanto mais profito. Você tem que preparar mais quartos. Quanto mais dinheiro, mais lucro. Gente, eu tô passando mal. Eu tô passando mal. Eu tô passando mal. Como é que eu durmo? Minha miopia tá atacando. Como é que eu durmo? Na cama? Não dá. Não dá pra eu dormir, não. Você não tem um quarto, não? Será que eu tenho meu próprio quarto? Onde que é meu próprio quarto? Eu devo morar nos fundos. Eu devo ter um cantinho nos fundos. Nossa, mano. Eu preciso dormir, chat. Tá me dando tontura isso. Deita no chão mesmo? Não tem essa opção de deitar no chão. Hotel três estrelas requerido. Tá bem. Não faço ideia, cara. Employers. Eu só posso contratar empregados depois. Computer. Garbage. Eu chamei garbage. Eu não faço ideia por quê. Liberei mais quarto. Só duas estrelas requeridas. Quarto de duas estrelas. Esse aqui é de uma estrela, então, né? Perfeito. É duas estrelas, quer ver? Hotel duas estrelas requeridas. Deixa eu clicar em lobby no PC. Não. Bom dia, Mr. Falso. Bom dia, Kenji. Eu acho que ele disse que tem uma cama no basement. Ah, é? Ah! Eu durmo no basement, cara. Não é possível, mano. Finalmente. Finalmente. Bom, eu preciso comprar mais três camas, né? Três camas, certo? Três escrivaninhas, certo? Uma, duas, três, quatro mesinhas. Uma, duas, três. Quatro cadeiras. Uma, duas, três TVs. Três ventilador. Três roteador. Três quadros. Só pode mais dois itens, mano. Quatro minibar. Só pode mais um item. A cama parece aquela de filme de exorcismo que amarra a pessoa. Order. Aí eu tenho que comprar aqui. Três banheiros. Order em progresso. Por enquanto... A gente tem o necessário, entendeu? Pô, o problema é que não veio nenhum cliente até agora, mano. Será que tá fechado? Opa, chegou. Opa, o primeiro cliente tá chegando. Será meu primeiro cliente? Meu primeiro cliente tá chegando, chat. Vai rápido, entrega, cacilda. Meu primeiro cliente tá chegando. Olá. Tudo bem? Olá. Thompson Miller. Parabéns, senhorita Thompson Miller. Tá feito o check-in. Pode ir pro seu quarto, viu? Fica à vontade. Vou apresentar pra você o quarto 107, tá? Tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem. Ah, tá. Ela foi trabalhar, né? Ela veio aqui, mas ela foi trabalhar. Deixa eu arrumar esse quarto aqui, né? Pra colocar o celular, certo? O quadrinho aqui. Chegou uma entrega, peraí. Chegou uma entrega. Eu também iria embora? Por quê? Por que você iria embora? Viu que era um lixo e foi embora? Aqui ainda, né? Cara, não pode entrar no quarto quando o Taf tá alugado, né? Não pode, né? Né? Não pode. Pegou bar. Uma mesinha aqui. E aí? E aí? Certo. Pô, esse quarto aqui vai ficar top, tá? Uma televisão. Certo? E o Wi-Fi ainda, ó. E ainda tem até o Wi-Fi, tá? Fala. Fala desse quarto pra você ver. Vou configurar o banheiro aqui. Né? O zap tá zapando. É o montaria. Montaria. Já tô com sono. Pô, esse quarto já tá valendo 40 dólares a noite, viu? Pela qualidade aqui dos serviços prestados, tá? Já tava... Já tá valendo 40 dólares a noite, tá? Tem algum cliente? Deixa eu ver. Lobby. Opa! O quarto 108 de duas estrela. Deixa eu colocar as coisas no 109. Eu também ficaria com sono. Mano, mas eu tô com sono muito rápido. Deu nem tempo de montar o quarto direito. Deu nem tempo de montar o quarto direito. Quero um banheiro com golfinhos também. Imagina, você tá tomando banho ali. Boaça. Gente, tô ficando... Tô ficando com a visão turva. Tô ficando com a visão turva, chat. Eu nem bebi, hein? Tô ficando com a visão turva. Por favor, senhor. Não me desmaia. Perfeito. Não me desmaie. Esse quadro na cabeceira da cama é assustador. Coisa da sua imaginação, Hiromi. Coisa da sua imaginação. Deixa eu ir lá no meu basement e tirar um cochilo. O bagulho tá ficando feio aqui pra mim. Deixa eu organizar os quartos por 200 dólares a hora, falo. Meio caro isso aí, né? Putz. 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 Como é que tá a situação? Não dá pra fazer check-out? Queria fazer o check-out daquele paciente ali. Mão de obra é caro no ZUA. Não, mas aqui é Brasil, né? Tem que ser barato a mão de obra. Não é? Não é? Oi, Amanda. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Cara, tá ficando bonito o nosso hotel, tá? O cara vai fazer cocô olhando pros golfinhos, mano. Coisa linda, né? Oi, não vem cliente no nosso hotel, né? Ó, tem mais um carro. Tem um cliente chegando. Tem cliente chegando. Opa, tudo bem? Olá, senhorita Rice Albreyes. Você quer ficar em qual quarto? 101? 101 não dá. 2 dias pode ficar no 108, tá bom? Perfeito, viu? 108. Vai lá, boa estadia, tá? Quarto 107 ainda não dá pra fazer nada. Eu percebi que eu posso decorar os ambientes do hotel também, né? Você parou pra perceber isso? A gente pode decorar os ambientes do próprio hotel. Um sofá seria bom. Tipo aqui, ó. Tá vendo esse lugar? Esse lugar provavelmente é pra você decorar aqui. Fazer um lounge, tá ligado? Um lugar bonitão, assim, diferenciado, tá? Né? Tá. Os clientes são todos iguais? Um salão de festas, né? Salãozinho de festas, né? Reviews. Ninguém fez review ainda. Não podemos ter empregado. Opa. Clientes são todos iguais, né? É complicado a situação, né? Onde que é o quarto 101? 101. Tem que ter nível... Tem que ter duas estrelas. Opa! Cliente novo! Olá, senhora! Tudo bem? Boa tarde! Tudo bem? Well, Sofia! Tudo bem? Temos o quarto 106. Você vai ficar dois dias. Pode fazer o check-in. Tá? Vai lá. Boa estadia, viu? Pra você. Viu, Sofia? Vai ter que pôr sala de almoço barra jantar. Será que dá? Deixa eu ver. Shopping. Ó, eu quiser, eu posso comprar um sofá. Vou comprar... Dois sofás. Não, não vou comprar, não. Pra que que eu vou comprar? Sem sentido. Decoração faz sentido, né? Comprar uns quadros diferentes, assim. Pá! Valhar uns quadros aqui pelo local, tá ligado? Opa! Tudo bem? Opa! Desculpa aí. Tava jogando Fortnite. Tem até o quarto 109. Tá bom, senhorita Camila? 109 pra você, viu? Vou desligar esse rádio, mano. Perfeito, as entregas estão chegando. Ó o estacionamento lá. Mano, acho que ficou de noite, hein, chat? Quem foi que apagou as luzes? Quem foi que apagou as luzes? Obrigado, pode ir embora, senhor. Do nada, as luzes apagaram. Né? Deixa eu ir lá descansar. Opa, não é aqui que eu descanso, não. É aqui. Pequena confusão, mano. Pequena confusão. Quase que eu fui descansar no quarto errado. Tá maluco. Perigo. Cadê os clientes fazendo check-out? Tá no dia do check-out, hein, cliente? Tá no dia do check-out, hein? Pera, os quadros, só dá pra colocar os quadros. Ah, só dá pra pôr nos quartos, quadro, chat. Ah, parou, né? Aí parou, né? Aí parou, né, mano? Só dá pra pôr nos quartos, quadro. Tem que esperar os clientes ir embora. Check-out é às 12? Ou ainda é 10 da manhã, ainda, mano? Eu só tenho 2 mil reais. Tá esperando aqui na porta, mano. Vai embora, cassino! 10 horas pra evoluir a prefeitura? Você pode usar acelerador. Vê se você não tem acelerador de 10 horas. Deve ter uma... Se você fez as missões certinho, até o nível 10, você ganha acelerador até de 24 horas. Você ganha um de 24 horas. Eu queria poder contratar um funcionário. Preferências. Cama, drink, luz, uma estrela e limpeza. Chat, já é meio dia e esse cliente não foi embora. O que que tá acontecendo? Já é meio dia e os clientes não foram embora. Temos a primeira review. Temos a primeira review. E ela deve ser considerada. O que mais população, o mais visitantes. Thompson Miller. Vantagens e desvantagens. Pouca iluminação e falta de vinho. De bebidas. Eu comprei o Figro Bar, mas eu não coloquei drink, né? Eu tenho que comprar os drink, mano. Nossa. Que chat. E eu não coloquei as luzes, mano. Nossa, eu não coloquei as luzes Peço perdão, viu, senhora? Peço perdão, viu? Vou ir lá arrumar o quarto Pô, mas que bagunça nesse quarto O que você fez aqui, mano? Era proibido dar festa nos quartos, velho Mano, você vomitou no chão Que nojo O que é isso, cara? Que nojeira Quero nem ver o banheiro, mano Até que tava, né, de boa Eu tenho que mandar lavar os bagulho Puts, grilo Nossa, tem que mandar lavar Não tem como eu comprar uns reserva, mano Pra não ter que ficar, né? Leva quanto tempo pra lavar? 30 segundos Nossa, mano 30 segundos, mano Não tem cliente? Tudo bem Perfeito Uhhh Vou colocar um quadro de cada Deixa eu ir lá Ó, chegou um cliente ali Deixa eu pegar as encomendas Mano Não tem lixo, joga no chão Pior que é verdade, mano Só um minuto, tá senhor? Já tô preparando o seu quarto, tá? Só um minuto Só um minuto, viu? Só um minuto, senhor Só um minuto Já vou te atender Só um minuto Preciso arrumar a cama Só um minuto, seu cassino Ai, que cara insuportável Calma, senhor Calma Calma, tava botando iluminação no seu quarto Calma Tudo bem? Como é que você tá? A gente tem o quarto 107 aqui disponível Você tem interesse? São 40 dólares a hora Tá? 40 dólares a hora, tá? Tá liberado aqui pra você Vamos limpar o quarto 109 Quarto 109 Está uma bagunça Mano, mas a pessoa que dormiu aqui Trabalhou aonde, mano? Tá maluco? Chegou mais um Jeregotango Caraca, essa iluminação é forte, hein? Correria demais aqui Mas achei um tempo pra jogar esse sub no seu peito Pegue essa Obrigado, Gordo Valeu, obrigado Obrigado Deus abençoe, viu? Cacho, tô passando mal Eu posso contratar um funcionário? Tô passando mal 40 dólares a hora Tá maluco? É a hora? Pera, é 40 dólares a hora? Ou é o dia? Acho que é o dia, né, mano? Acho que é o dia, né? Correria demais aqui Achei um tempo pra jogar esse sub no seu peito Pega essa Obrigado, Gordo Deus abençoe, viu? Valeu demais, mano Esse apoio é muito importante Ó, o nosso hotel tá quase Não, será que pra ficar Gente, será que pra ele ficar duas estrelas Eu preciso de 100 joinhas? Será? Ó lá, vantagens Limpo, bonito Uma estrela Não tem vinho e não tinha luz Mas agora tem luz Agora tem luz Agora tem iluminação E tem uma iluminação cara, tá? Iluminação cara Porque não foi barato, entendeu? Iluminação cara Porque não foi barato, tá? Ué, tá dirty ainda Por que que tá dirty? Tem alguma sujeira em algum lugar Aqui, tá falando Ah, eu não peguei o lençol, né? Meteu um lustre no banheiro? Chique, né? Fala aí, Jack Chique demais, né? Faltou o lençol da cama Peço perdão 40 dólares Deixa eu entrar no quarto Ver o que que dá Ah, eu não coloquei os quadros novos, né? Não coloquei os quadros novos Só um minuto Só um minuto que eu tô colocando quadros novos Só um minuto que eu tô colocando quadros novos Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? O que você gostaria? Um quarto? Perfeito, perfeito Temos esse quarto 109, tá? Você pode se hospedar lá Enquanto eu vou arrumando o quarto 108 Eu vou ter que comprar mais lâmpada, mano Não vai ter jeito, chat Mano, eu gastei uma fortuna com garbage de novo Sem querer, mano Sem querer eu gastei uma fortuna com garbage Eu tô sem dinheiro, chat Quarto 108 tá vazio O misto não pode ver dinheiro O que que é gastar tudo? O que que é isso aqui, cara? Que sujeira aiada é essa, mano? Onde que é o lixo? Onde que é o lixo aqui? Pera aí Perfeito Tá gastando muito dinheiro O teu hotel tá no começo ainda Ah, eu tô investindo, né, mano? Isso aqui não é gasto É investimento, né? Vamos com calma Gasto seria se eu tivesse Comprando coisas pra luxo, assim Né? Isso aqui são tudo investimentos, entendeu? Tudo investimento aqui, Skydense Lembrando, hein, pessoal Quem puder ajudar a gente aí Na nossa pub de Rise of Kindle, viu? Clamação Rise of Kindle Quem puder dar uma forcinha aí Pô, estamos precisando muito E ajuda pra caramba, viu? Colocou o lustre no banheiro Ah, gente, é porque Pô, tá ligado? Eu queria, né, deixar o nosso hotel Um pouco mais de qualidade avançada Mesmo as reclamações, mano Nenhum cliente sai daqui insatisfeito Tá maluco? Os clientes aí Tudo insatisfeitos, mano Pô, o quarto 106 também vagou Tinha um picles perdido ali Tinha um picles perdido ali Só porque tem um lustre no banheiro Significa que eu tô gastando demais? Não significa Só porque eu tô colocando vários quadros Pra deixar a decoração do ambiente bonita Significa que eu tô gastando demais? Não significa Tá tudo errado esse hotel Você respeita o meu hotel, Hiromi Você respeita o meu hotel O meu hotel é um hotel de respeito, tá? De respeito Tá? É o lençol, eu acho Certo? Ah, é verdade É o lençol, né? É verdade, é verdade Era o lençol Perfeito Ó, quarto preparado Viu, pessoal? Quarto preparado Qual que é o outro quarto? Aqui Botei o lustre no banheiro? Não botei, mano Deixa eu botar Cara, as portas Podia parar de ficar fechando Cara, as portas podiam parar de ficar fechando, né? Perfeito, perfeito Perfeito, perfeito Perfeito Como é que tá agora a situação? Ó Ué, o 106 ainda tá zoado O que que tá zoado aqui no 106? O que que tá zoado aqui ainda? O que que tá zoado? O que que tá zoado? Ué Tá falando que o 106 está dirt Mas o que que tá dirt lá? Alguém acabou de sair Ó O 109 acabou de ficar vago 107 Ah, mano, olha isso 107 Hum 127 Né 307 0 10 2 10 16 16 16 16 trocou o lençol? troquei não entendi porque que ele tá zoado aqui ó agora não vai ficar zoado deixa eu ver agora sim agora sim vou botar pra lavar o lençol uma sujeirinha tinha uma sujeirinha ainda será que dá pra eu comprar lençol extra? agora nós estamos nível 2, tá? estamos nível 2 agora, viu? só que a gente não tem dinheiro, mas vamos ver se dá pra comprar os nível 2, ó, quanto que custa o nível 2? mil custa mil o nível 2, velho é, agora a gente tem que ganhar dinheiro é difícil ganhar dinheiro se o pessoal ali tá travando o trânsito, né? os clientes não chegam por que que não chegam os clientes? eu tenho vários caminhões ali travando o trânsito, ó lá aí não chega cliente, você não sabe por que, né? não é? peguei atrasada, sobre o que é esse jogo? é um hotel é um hotel business simulator porém, agora eu posso ter empregado posso contratar uma pessoa pra fazer a limpeza quem que eu contrato? Alexander Luna Burners Sofia ou Robson Ava 5 reais a hora Luna Sofia ou Ava chat, quem que vocês querem? custa 5 reais a hora, mano vê as estatísticas ó, 5 joinhas eu ganhei quando você atende tudo 5 joinhas acabei de ganhar dinheiro aqui, hein? quanto dinheiro eu tenho? vou contratar um empregado vai ser a Luna mesmo pronto, Luna, agora se trabalha pra mim, obrigado bom trabalho, viu? bom trabalho eu vou ter que dormir pra desbugar não vai ter jeito vou ter que dormir porque tá bugado será que desbuga se eu dormir? ó, tô com 700 dólares tomara que faça cocô na refeição Bruns Vigo Vogo Hiromi né? não desbugou chat save game certo deixa eu ir pro menu download game vamos ver se vai desbugar não quero trabalhar nessa espelunca oxi ah, desbugou pelo menos você que é aluna? é acho que o uniforme aqui do estabelecimento precisa ser readequado o uniforme do estabelecimento precisa ser readequado acho que o serviço é diferente do que você queria calma gente, calma não foi eu que pensei isso não mano, eu não sabia tava escrito ali profissional de limpeza vocês que tão pensando coisa errada aí né? tava escrito aqui, ó limpeza, tá vendo? ó, limpeza senhorita luna ela não é recepcionista é da área da limpeza ó, já tá tudo limpo só falta os clientes chegarem só falta os clientes chegarem tô com vergonha agora, chat liga o cliente, liga o cliente opa, tudo bem senhor? tudo bem senhor Cruz Henry tudo bem? pode ir lá no quarto 106, tá bom? check-in autorizado pode ir lá, quarto 106, tá certo? 107 está passando por limpeza aqui deixa eu ajudar pra acelerar o processo certo? perfeito deixa eu abastecer aqui, né? não sei se eu vou abastecer as bebidas vou ter que abastecer as bebidas bebidas estão abastecidas? então, perfeito deixa eu já comprar mais bebidas porque não pode faltar bebida não pode faltar bebidas só tá faltando cliente, né? porque os clientes não vêm, mano os clientes não vêm, cara né? contratou a mulher tá fazendo o serviço dela calma, cara eu tava só mostrando como se faz o serviço pra do jeito que eu gosto entendeu? eu falo, ó gosto que fique limpinho desse jeito tá certo? quero que você faça a limpeza dessa maneira tá? você consegue fazer dessa maneira? sim e era isso era só isso era só isso opa senhor, tudo bem? tá querendo um quarto? eu tenho aqui o quarto 107 tá em reforma esse quarto, tá? não tá liberado não tá, pode ir lá pode ir lá perfeito perfeito ó ela indo atrás do cara ali gente, eu não tenho nada a ver com isso, tá? vocês que estão falando não sei de nada é por noite é por noite é 60 dólares por noite né? tem dois quartos vagos só falta cliente agora pra nós atender aqui tem um cliente chegando sem camisa, mano eu vou expulsar ele como que o cliente me chega sem camisa aqui no restaurante no hotel mano, o cara chegou sem camisa, velho o que aconteceu, senhor? ó, como eu não tô tendo muito cliente eu vou aprovar, tá? vai lá no quarto 108, tá bom? pode ir lá 108, tá? 108 fica à vontade aí, viu? e você? limpa esse pé tá sujo aí, viu? tô vendo molhou a barra da calça funcionário tá passeando pelo hotel tem mais um quarto livre tem mais um quarto livre será que vai vir mais algum cliente hoje? tem um cliente vindo tem um cliente vindo chat vambora tem um cliente chegando ali tem um cliente chegando certo? vai esperar o cliente chegar olá senhor cliente tudo bem? como você está? boas-vindas ao Hotel Calvo Hotel Calvo exatamente, mano você já foi calvo um dia então você faz parte do nosso bonde aqui eu vou registrar pra você um dos melhores quartos o quarto 107 vou fazer o check-in pra você vou acompanhar você até o seu hotel o seu quarto, tá certo? pode ir lá pode entrar fica à vontade, tá bom? e muito bem muito bem, senhor boa noite pra você eu também vou dormir que tá tarde, né? tô com sono certo? vou deitar aqui na minha cama não é? não pode dar desconto pra família não pode? parece um cativeiro complicado, né? situação complicadíssima e se eu dormir de novo? será que dá? ó, eu tô com 980 dólares mais um pouquinho não, só pode dormir de noite oxi! mudou de cabelo? mudou o cabelo? foi? achei que você fosse loira de um dia pro outro pintou o cabelo tem que atualizar então lá o cadastro, viu? tem que atualizar o seu cadastro lá depois tá bom? vou atualizar, viu? não sei onde você foi parar mas enfim cada dia um funcionário diferente não pode tirar a sonequinha da tarde? não pode, mano agora tem que esperar os clientes saírem pô, essa música é chata demais né? pô, dar um upgrade no seu cativeiro tá feio não dá pra dar um upgrade no meu cativeiro, mano acredita? eu preciso abrir esses quartos aqui eu preciso de dinheiro eu preciso de dinheiro cadê meu dinheiro? eu preciso de dinheiro cadê o dinheiro? eu preciso de dinheiro cadê? ó, dá pra contratar novas pessoas na área da limpeza, viu? dá pra contratar novos funcionários aqui, hein? o dinheiro ficou nos lustres né? pior que a verdade afeta o número de visitantes agora eu posso comprar camas de nível 2, ó pra ter uma cama uma mesa top pô, mas não vale a pena vai ser muito dinheiro além de custar mil o negócio vai custar mil o negócio mas eu vou ganhar mais dinheiro, né? e pintar a parede oh, pintar a parede parece que dá benefícios também mas é caro, né? nossa parece meio caro pintar a parede, viu? rapaz Anaísa Rocha boa Anaísa baixando exclamação Rise of Kingdom aí pelo meu link pegando 100k de poder você vai estar me ajudando pra caramba, viu? vai estar me ajudando demais, demais, demais inclusive chat quem estiver acompanhando e puder baixar o Rise of Kingdom pra me ajudar vai ser uma grande ajuda, viu? é, hoje vai ser um dia perdido assim, porque eu só preciso que os clientes saiam fora e não vai ter muito o que fazer, não podia ter algumas coisas diferenciadas, né? pra passar tempo, né? fiquei só esperando pô, foi os três? não sei onde eles estão indo, mano será que eu posso roubar o carro deles? ah, eles estão dando uma volta aqui nossa olha tem uma mini ilha ah, que da hora eu sei nossa olha, eles são amigos estão passeando pelo né? coloquei minha prefeitura para o próprio level 8 hoje boa, Heitor Heitor tem um jeitinho de pegar 5k bem fácil, mano em menos de uma horinha você consegue lá na esquerda tem as missões fica focando nas missões e aí você usa todos os seus aceleradores que você ganhar pra pesquisa e pra pesquisar o espadachim nível 2 e o espadachim nível 2 e o arqueiro nível 2 e etc, né? e aí você foca em construir as tropas usa suas gemas e faz as tropas em uma horinha no máximo duas talvez você consegue pegar o 100k de poder uma horinha no máximo duas no máximo já vou ficar preparado pra dormir mas não tem nada aí em cima senhora meu cativeiro é tão bonito tem que ser no lugar fixo não tem nada Olha o lago, opa, hora de dormir, chat, hora de dormir, 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 hora de dormir. Hoje é o dia, hoje é o dia que os clientes vão sair do meu hotel, vão me deixar em paz, é hoje? É hoje o dia? É hoje? Mano, tem duas Kombi chegando. Opa, tudo bem, senhora? Boas-vindas ao trabalho, viu? Bom trabalho aí pra você, tá caindo aí. Opa, e essa Kombi aqui, o que que é? Putz, ela trouxe amiga hoje pra trabalhar junto? Ela trouxe amiga, putz, grilo. Eu tenho duas funcionárias, eu nem sabia. Trouxe amiga, quem é você? Vai trabalhar então, vai trabalhar, ué. Quem que é essa pessoa? Pô, tem duas pessoas trabalhando aqui, eu nem sabia, mano. Caraca, velho. Só falta começar a limpar o lugar? É, então, é que os clientes não foram embora ainda, né, pra pagar o dinheiro. Se é 60 dólares o dia, quando eles foram embora, eles estão falando, ó, esse aqui é três dias. Esse aqui é tudo três dias, esses aqui são dois dias. Vai dar 220, vai dar 240 só. Vai dar no máximo pra comprar mais um quarto só, não vai dar pra fazer muita coisa. Por quê? Porque eu gastei todo o meu dinheiro. Né? Tinha um quarto de 750. Tinha um quarto aqui que era 750, chat. E eu comprei sem querer. Tinha um quarto mais barato que era 750. Mil. Mil. Tinha um quarto mais baratinho que era 750. Deixa eu preparar aqui então. Eu quero uma cama. Certo? Uma caminha importante. O que mais que precisa? Cama. E as coisas do banheiro. É o principal, tá ligado? Cama e as coisas do banheiro. É o principal. Dá 425. Eu preciso de 425. Né? Né? Tem como fazer empréstimo? Tem banco, será? Ó, minhas reviews. Pô, os clientes nem pra sair do hotel saem, né, mano? Fogo. Eles gostam de vinho e iluminação. Tem que ter iluminação, mano. Ó, tem que ter a iluminação. Precisa comprar a lâmpada mais cara? Não precisava. Não precisava. Não precisava ser a lâmpada mais cara? Não precisava. Podia ser a lâmpada de... De... Né? Foi logo comprar mais cara, né? Todo jogo desse tipo, Faw, chegando nos empréstimos. Pô, isso aqui não tem, mas se tivesse ia ser incrível. Faw, o Vini diz que Dirt pode ser usado pra safada. Mas como assim Dirt? Mas Dirt aqui, nesse caso, é sujeira. Não, nesse caso, ele tá querendo dizer que o quarto está sujo. E se não for? É, não tem como o quarto ficar safado, né? A não ser que seja um quarto pra fazer safadeza. Não, meu hotel não vai ser de safadezas, tá? Ah, meu hotel não vai ser um hotel de safadezas, tá bom? Não vai ser. Não é, não é de safadeza, meu hotel. Não é de safadeza, tá? Meu hotel não é dessas coisas. Tem que limpar esse quarto, 109. Opa, liberou dinheiro. 350, não dá ainda, não é o suficiente. Ai, que delícia o verão. A gente mostra o ombro, arrasta no chão. Parapapá, parapá. Bom, mas as reviews estão boas, tá? As reviews estão altas, tá? Isso que importa. Só precisa do pessoal fazer a limpeza aí. Opa, tudo bem? Como é que você tá? Você quer um quarto? Deixa eu dar uma olhada aqui se já tem algum quarto livre. Olha, tem o 109, 108. Você aguarda um instante que eu vou dar uma verificada por que não terminaram de limpar. Só um minuto, eu falei pra você aguardar, cassino. Na moral, vai ficar enchendo o saco. Por que que não tá limpo esse quarto? Você não tá trabalhando por quê? Ah, tá, desculpa. Tá trabalhando sim, falta só terminar a limpeza. Deixa eu te ajudar aqui. Perfeito. O quarto tá ficando pronto aqui, tá? Tá? Tô com o seu quarto aqui pronto. Chegou mais um gerego também. Deixa eu aqui o 109 pra você, tá? Quarto 109. Pode ir lá, viu? Tá liberado. Ai, faltou as bebidas. Droga. E aí, Temozinho, tudo bem? Como é que você tá? Chegou uma perua ali. Obrigado, Temozinho, pelo sub, viu? Deus abençoe, valeu. Obrigadão. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Bom descanso. Volta aí amanhã, viu? Eu te vejo dormir também. Né? Te vejo dormir também. Tchau, tchau. O Dorme Numa Sela é meu cativeiro. É meu cativeiro, Mavis. É meu cativeiro. Vem pro meu hotel. Venha descansar. Alugue um quartinho. Venha relaxar. Agora sabe como os vodos se sentem, né, mano? Vou ter que transformar aquele cativeiro num cativeiro de luxo. Pensar um pouco aqui na situação. Tá, eu ainda tô sem dinheiro, mano. Opa, tudo bem. Mano, mudou de novo o funcionário. Nunca, nunca o funcionário é a mesma pessoa. Impressionante isso. Impressionante. Impressionante. Eu acho impressionante. Eu acho impressionante. Ó. Dá pra alugar mais um quarto aqui. É só o cliente chegar. É só os clientes chegar. O que é isso aí, Linf? O que é isso? Elas se revezam, falo. Coloca a bebida no frigobar. Deixa eu colocar, mano. Nossa, eu quase esqueci. Tem que colocar pra ganhar avaliação boa, mano, os clientes. Ó, tem uma pessoa chegando. Tem uma pessoa chegando. Bora, 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 bora. E aí, tudo bem? Olá, olá. Tudo bem? Como é que você tá? Temos um quarto especial aqui pra você. O quarto 108, tá certo? O quarto 108. E opa. Agora dá pra já preparar mais um quarto aqui, chat. Ganhamos dinheiro. Já tem o quarto. O quinto quarto está a caminho. O quinto quarto. O pessoal chega sem malas. Cadê o lucro desse hotel? Não há lucros. Vou ajudar aqui, porque daqui a pouco vai vir um cliente, né? Daqui a pouco chega... Ah, chegou um cliente. Sexta! Opa, seu cliente. Tudo bem? Tu só tem 145 dólares? Eu sei, eu sei. Mas é porque... Tá ligado? Cliente aí, chegando. O que falta aqui? O que falta aqui? Falta colocar o lençol. Cadê o lençol? Cadê? Cadê? Não é possível, mano. Não tá limpando o lençol. Demora pra limpar o lençol? Ah. Tá tudo bem aí. Tá parecendo os pinguins de Madagascar, mano. Eu me nego a subir escada olhando pra cima. Eu me nego. Parece um ganso. Olha o caminhar do elemento. É o pato bem lento. Susto, Cassino. Que susto. Vai dar uma volta aí pelo hotel. Ver se tem alguma coisa suja. Tá? Não precisa ficar aqui na recepção, não. Boa noite. Boa noite. Tá faltando chegar os clientes, né? Cadê os clientes que não chegam no meu hotel nunca? Ai, eu posso organizar mais um quarto, né? Eu posso organizar mais um quarto. Tô perdendo tempo aqui, cara. Tenho tudo que é necessário. Tô um minuto. 25 dólares a noite. É, mano. Se eu não tivesse gasto todo o dinheiro, hein? Calma, moça. Calma. Você quer o quê? Tudo isso? Eu não... Duas estrelas pra cima? É, aí tem que ser aqui, viu, senhora? Tem que ser aqui, tá? Pode ir lá. Qual que foi o quarto que acabou de liberar? Foi o 106? Foi esse, né? Vou limpar aqui. Deixa eu abastecer aqui. Sujeiras? Não? Perfeito. Chegou o cliente? Tem cliente chegando, ó. Tem dois clientes chegando, hein? Vou esperar os clientes chegarem, né, mano? Tadinho dos clientes. Saíram da praia e já dormiram na cama, você viu? Joguinho novo, joguinho novo, mano. Olha os clientes chegando. Chegou a perua pra buscar os funcionários. Né? Opa, senhor. Tudo bem? Temos quarto disponível. A gente tem aqui... Como você prefere quarto duas estrelas, senhor? A gente não tá tendo nesse momento. Porque o quarto 107 tá limpeza. Você pode aguardar um instante? Eu vou verificar pra você como é que tá aqui a questão de... De organização do quarto 107. Tá faltando... Nossa, tá demorando demais, mano. Deixa eu pegar o negócio aqui. Ixi, eu não posso. Ah, porque ela já vai pegar, né? Então é o seguinte, tá? Eu tô em contato aqui com meus funcionários, tá? Tá? Eu tô em contato com os meus funcionários aqui. Eles tão dizendo que já tá terminando de arrumar o quarto 107. E assim que terminar, já vai liberar aqui pra você. Você vai poder acessar, tá bom? Você pode aguardar esse instante aí, senhor? No máximo um minuto. Tá? Só um minuto? Já te atendo. Tá? Só um minutinho, tá bom, senhor? Tá bom? Tá bom? É do Hulk? Ah, os emotes de pato? O Hulk tem os emotes de pato, mó bonitinho. Quarto 107 liberado, senhor. Boa estadia pra você, tá? Tchau, funcionário! Né? E a gente tem mais um quarto. Será que tem algum cliente vindo? Não tem nenhum, né? Vamos dormir. Ah! Perfeito. Será que isso upa junto com o hotel? O quê? Pelo que eu entendi, o hotel vai upam. Isso aqui? A estrela? Ah, muito cativeiro isso. Ah, não sei. Ah, eu já não tenho certeza. Não tenho certeza, não tenho certeza. Mano. Todo dia é um cabelo diferente, né? Eu tenho certeza que você usa peruca. Você usa peruca, né? Fala pra mim. Eu tenho certeza. Melhor o quarto novo. Como é que eu vou... Eu vou colocar o frigobar, né? É bom colocar o frigobar. Pô, tem o big minibar, mano. O big minibar aqui, ó. Tem o big minibar. O big minibar aumenta mais, né? Ah, mas é muito caro. Vou colocar só o frigobar e colocar as lâmpadas. Não dá. Comprei. Bom dia, Gilbrás. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Como é que você tá? Olha o caminhão da entrega chegando aí, pessoal. Olha só o caminhão da entrega chegando. Vamos aguardar ele aqui. Está chegando o caminhão da entrega. Ele veio até a cozinha e foi deitar de novo. Putz, mano. Dengue é punk, né? Eu tenho muito medo de pegar dengue, mano. Eu sou muito mole pra dor, tá ligado? Se eu tô sentindo dor, eu fico todo mole. Não, tem esse negócio de pegar sem joinha, sem likes. Eu não sei se depois que a gente pegar sem likes, muda alguma coisa. Só um minuto, senhor. Só terminando já... O quarto aqui, tá? Tá. 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 Não ficou três estrelas, tá? Faltou uma decoração pra ficar duas estrelas, pelo menos. Opa, senhor. Tudo bem? Quarto, duas estrelas. Eu vou estar devendo. Nesse momento a gente só tem esse aqui. Ele é uma estrela, tá? Boa sorte. O orçamento caiu pra luz, né? Se tivesse pego o lustre de 500 dólares, tinha dado certo. Se tivesse pego o lustre de 500 dólares, tinha dado certo. Já tinha dado certo. Tenho fé. Bom. Já atendemos muitos clientes, certo? Só esperar agora. Pô, eu queria melhorar meu cativeiro, mano. E aí, Felirinha? Tudo bem, mano? Tudo bem? Tá tudo ocupado. Ô, mas nem tem tanto quarto assim, né? Se você parar pra analisar, não tem tanto quarto, tá ligado? Faltam algumas coisinhas desse jogo, né? Faltam algumas coisinhas. A gente precisa atingir 100 aqui pra ver o que acontece. Vocês estão com pacientes, é chat, pra nós bater 100 aqui na review? Bate 100 aí. Robinho, eu bato 100. E se você batesse 100 também? No Rise of Kingdom, chat? Quem puder ajudar a gente a bater 100k de poder no Rise of Kingdom. Eu vou ser muito grato, mano. Preciso da ajuda de vocês. Quem ainda não baixou o jogo e não instalou, preciso de 50 pessoas batendo 100k de poder no Rise of Kingdom pra me apoiar cada vez, cada pessoa que conseguir aí, eu vou ganhar uma cantilha do patrocinador. Inclusive, o Alpha Omega fez o ProCharge aqui, ó, do First Recharge Package. Caraca, obrigado, Alpha Omega. Obrigado, obrigado, obrigado. Valeu demais, viu? Chegou mais um Jeregotango. Brigadão, brigadão. E o Ga-A sai no Rise of Kingdom. Brigadão demais. Ô, Bim, obrigado. Vambora, ô, Bim. Obrigado pelo sub, viu? Opa! O BH pegou level 5! Nice! BH pegou level 5, hein? Boa, boa, boa. Nice demais, ó. Opa! Alpha Omega acabou de pegar level 5 também. Vamos aqui, vamos. Tô com 15k no Rock ainda. Uso os aceleradores de tropas. Faz tropa. O objetivo é fazer tropa. Tenta fazer a pesquisa de tropa nível 2, e aí você constrói tropa nível 2 pra caramba lá. Aí você vai conseguir. Você vai conseguir. Ó! Ó, já estamos quase completando de level 5, hein? Falta só fazer 100k. Tropa é a play? Tropa é a play. Tropa é a play. Tropa é a play. O que aconteceu? Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Hora de dormir, chat. Hora de dormir. Tchurutu, tchurutu, tchurutu. Tchurutu. Tá vindo dois funcionários hoje. De novo. Dá pra ter seis funcionários, viu? Dá pra ter até seis funcionários, mano. Pra eu deixar aquele quarto lá, nível 2. Será que uma... Uma mesinha e uma televisão já atende? Quanto que é a televisão, mano? Televisão é 150. Ai, é... Meu pé. Nossa, minha perna. Ar-condicionado. Os clientes vão começar a pedir ar-condicionado logo, logo, viu? Logo, logo, os clientes vão começar a pedir ar-condicionado. O Wi-Fi custa 100 e dá 10 estrelas, tá? Vim almoçar e... Hum, falzinho em live. Boa tarde, princesa. Boa tarde, Cap. Estamos sempre aí, né? Estamos sempre aí. Praticamente todos os dias, quase sempre. Não é? Elite TV. TV de Elite. Standard TV. Ó, liberou um quarto, hein? Vai chegar cliente. Ô, liberou um quarto. O cliente pagou, né? Cadê? Ó, 135 dólares nós temos. Dá pra comprar... É, vai ter que ser uns quadros mesmo. Dá pra comprar dois quadrinhos aqui de pobeira, viu? Um vaso, talvez. Pô, esse vaso custa 30 e dá 5, né? Melhor o vaso... É melhor o vaso... E dá... Custa 30 e dá 5. Chegou mais um Jere Gotango. Do que o outro que custa 50 e dá 3. Né? Ó, custa 50 e dá 8. Né? X e Santos, obrigado pelo sub. Obrigado, obrigado pelo sub. Valeu pelo apoio. Obrigado, viu? Deus abençoe. Quarto, 108. Aqui. Deixa eu ajudar na limpeza. Vou abastecer aqui. Como é que eu tô de... Tem 7 drinks ainda. Tem 7 drinks. Tudo limpo? Tudo limpo. Delivery arrived. O dinheiro mal entra e ele já gasta? Mas é que... É que que... É que que... É que que... Complicado, entendeu? Complicado. Quarto 108 já está livre. Pode ir lá, senhor. Pode ir lá, viu? Com a vontade. Pô, o pessoal que tá chegando só gosta de quarto nível 2, mano. Mais uma review de 5 estrelas. Se continuar nesse nível e eu tiver 20 reviews de 5 estrelas, já já... Mais 12 reviews ali, praticamente, de 5 estrelas, a gente já bate, né? Já bate a meta aí, praticamente. 12 reviewszinha de 5 estrelas, já bate a meta. Bom, como não tem quarto liberados... Eu já vou ficar preparado pra tirar um cochilo. Opa! Estamos com 125 dinheiros, alguém saiu. Deixa eu ver. Não, ué. Será que o pessoal paga na hora que vai entrar? Tipo, ó, vou ficar dois dias. É, eu acho que é na hora que... Que ele aluga o quarto e ele já paga. Não é quando ele sai, né? O que é isso? Acho que é isso. Ô, JS Play, obrigado pelo sub. Obrigado. Geralmente é assim mesmo. Ah, é? Na saída paga o que consumiu. Hum, quarto 106 acabou de ficar vago. Ah lá, não, eu ganhei na saída. Colocar as bebidas. Eu comprei o Figro Bar. Comprei, né? O 109 também ficou vago. Deixa eu limpar o 109. E aí, cara. Vai pra lá, tiozão Tem um check-in e um check-out, eu acho É, acho que é isso mesmo Vai ter uma roupa limpa ali Eu dormi Perfeito E aí, Foxinho, tudo bem? Tem dois quartos limpos Ué Ué Entendi Bom, agora a gente precisa juntar mil pra ter mais um quarto, né? Mil dólares pra ter mais um quarto, mano? Não faz nem sentido Podia poder fazer um empréstimo, né, mano? Se pudesse fazer um empréstimo Ia ser undelivable, tá? Belira, você viu que o hotel do Fal tem serviço especializado? É, mano Meu hotel tem... Meu hotel é chique demais Só precisa chegar os clientes, mano Não chega cliente, cara Precisa de dinheiro Mano, mas ó Se esse cliente sair e pagar, pagar Quantos dias esse cliente já tá aqui? Era dois dias, mano Eu nunca mais vi esse quarto livre 108 não tinha liberado Ué Ah, é o 109, né? Puta, sem álcool Tem dois quartos intactos aqui Só falta os clientes chegar aqui no hotel, né? Ó, tem um cliente chegando, eu acho Tem um cliente chegando Felira, fica o dia todo no Verizon Você viu, mano? Impressão minha ou tem um lençol ali dentro? O cara tá viciado no Verizon, velho Olá, senhora, tudo bem? Como é que você tá? Boas-vindas ao Hotel Calvão Você desejaria aqui um quarto de duas estrelas? Tá certo Então, temos esse aqui especializado pra você Perfeito, pode ir lá Eu só deixo o server aberto Que não é jogando mesmo Mano, por que que tá chegando uma pessoa só de biquíni, mano? Eu não consigo imaginar que tem alguma praia aqui perto, mano Tá chegando uma pessoa só de biquíni aqui Tá achando que isso aqui é um hotel de beira de praia? Tá achando que isso aqui é um hotel de beira de praia, senhora? Mas eu tô precisando de dinheiro, então pode ir lá Quarto 102 tá livre Bora, quarto 102 livre É a hora de organizar o 102 aqui Bem animada pro serviço, viu? Tô vendo aqui, você tá trabalhando Nossa, ó que ânimo que você tá, hein? Que ânimo, viu? Pro serviço, viu? Parabéns Aí, duas estrelas, perfeito Não consigo colocar ali O que que tá acontecendo? Pera aí Eu vou ter que desmantelar Eu li motel? Não, chato Tá motel, porque lá nos estates Não existe a palavra hotel Aqui no Brasil tem hotel e motel É diferente Mas lá é só hotel Tudo é hotel, entendeu? Tudo é hotel Não tem nada de motel aqui, não É hotel É hotel Ó, o quarto agora Ou, agora vale 50 doll Ué Por que que os de tier 3 Vale só 60? E os de tier 2 é 50 Era 50 antes? Ou era 40? Era 40 E esse aqui, o 102 Tá 50 Será que é porque ele é Ele é mais caro? É maior? Ah, pode ser isso Ele é um pouco maior e tal, né? E se eu pegar os negócios Pô, existe essa possibilidade, né? Tipo assim, pego aqui, pá Não vou colocar Não vai mudar nada Nossa, tô com 475 Vou juntar 2 mil agora, chat Minha meta é juntar 2 mil Pois não, tudo bem Você quer um quarto nível 2 Que tenha iluminação Bebidas Cama E limpeza Perfeito O meu quarto Dois dias Serão um 100zinho Tá? Pode mandar pro pai 100zinho na conta do pai Pode ir lá Fica à vontade aí Com o seu quarto, tá? Não é motel, chat Não é motel Não é motel Tá? Vocês respeitam Minha rede de hotéis, tá? Vocês respeitam Minha rede de hotéis, tá? Tem nada de motel aqui, não O 107 está vago Onde que é o 107? Eu auxiliei aqui na limpeza Abastecer Só tem 3 cervejas, hein? Ah, se eles consomem as cervejas Não é acaba? Mas se não é motel Como você explica A mina de biquíni E a camareira com fantasia Mais 18? Mano É que a antiga administração Do hotel Tinha definido Esse uniforme aí Só que eu comprei o hotel E não tive tempo de mudar Os uniformes ainda Assim que eu puder Eu vou mudar O uniforme, tá? Assim que eu puder Eu vou mudar o uniforme Tá bom? Né? Assim que eu puder Eu vou mudar Motel é só no Brasil Que remete a Seque So Nos Estados Unidos É um lugar Para a pessoa Que estava em estrada Passar a noite E continuar a viagem É isso aí Essa é a diferença Essa é a diferença Opa, tudo bem? Boa noite Temos o quarto 107 disponível Ele possui iluminação Tem bebidas no frigobar Temos uma cama aconchegante Está terminantemente limpa E é um quarto de 3 estrelas Tá? Fica à vontade Ai Eu preciso comprar cerveja Está acabando a cerveja Espera aí Está acabando a cerveja Drinks Bom, minha meta agora É juntar 2 mil Comprar para mim também Senhora Cadê essa roupa, senhora? Não tem praia aqui não É proibido mergulhar no lago Viu? Proibido mergulhar no lago Oxe Fecharam a porta na minha cara Toda hora Toda hora É hora E todo lugar É lugar Se nos Estados Unidos Tem algum lugar Para fazer o ato Eu acho que lá Não existe um lugar Ah, esse lugar É exclusivo Para você fazer esse ato Eu não imagino Que lá tenha isso Só que isso aí Eu não conheço Obrigado É hora Enessas Você yl Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto